Rapaz, mas vou falar uma coisa pra você, viu? O Tardo Brasileiro tem que ser estudado pela NASA. É certinho, olha. O meu amigo comprou uma plantadeira, eu não vou repetir pra não falar o nome dele, ele é gente boa demais, meu amigo de longa dada. Ele comprou uma plantadeira antiguinha, reformou e ficou funcionando bem. Só que aí a dificuldade era comprar essas caixas, as caixas da plantadeira. Aí ele foi ver o preço das caixas, custava mais caro do que o valor que pagou na plantadeira, que é quase 500 pontos cada um, é 6 caixinhas, 6 caixinhas da MyCard que pagou na plantadeira. Ele pensou, pensou, rumou uma invenção e pensa num trem que deu certo. Vem mostrar de perto. Ele pegou esses baldinhos de azeitona, que vende nessas casas, que vende baldinho, e fez, olha como é que bateu direitinho. Olha, só tem uma caixa original aqui, tá vendo? Mas ele pegou os baldinhos de azeitona e fez, ficou show. Ficou muito bacana. A criatividade do brasileiro é um negócio fora de série. Quer ver? Olha bem pra você ver que trem mais ajeitado, ó. Uma plantadeirinha jumil e se acredita que uma plantadeirinha dessa tá funcionando bem, tá plantando bem. Olha pra você ver, é uma plantadeirinha dessa que deve ter no mínimo nos 40 anos e tá aí funcionando. A gente vem, é só que fazer o seguinte, ó, deixa eu tirar esse balde daqui, ó, é só fazer o seguinte, usar o disco certo, tá? O disco correto, funciona direitinho e estamos aí plantando, tá certo? É isso aí, beleza, valeu.